Olá pessoal, beleza? Hoje nós vamos mostrar minha inversora aqui pessoal, eu comprei já tem algum tempo e para mim poder fazer um vídeo eu tenho que fazer vários testes, concorda? Eu vou mostrar para vocês aqui o tamanho dela, a proporção e o desempenho que ela tem, todas as qualidades dela que eu vejo, tá bom? Espero que esse vídeo ajude outras pessoas aí, igual quando eu ver a primeira vez me ajudou, tudo bem? Vamos lá! Então aqui, aqui nós temos o cabo que segura o eletrodo, tá vendo aqui? Vamos lá, vamos lá para cá, a gente coloca aqui, aqui nós temos o terra, para a gente ligar o terra, certo? Olha, os encaixes são super práticos, eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo, tá? Está aqui, está aqui a nossa bichinha, nossa pinquedinho, tá vendo? Mais ou menos um palmo aqui pessoal e eu já fiz uma adaptação aqui porque ela vem com esses cabos soltos, é negativo, positivo e terra, eu já coloquei aqui para ficar mais prático o uso no dia a dia, tá bom? Está aqui, na caixa vem só mais um cabinho, manual, tá? O manual dela é bonitinho, está vendo aqui? Manual e o modo de uso, como você coloca a fitinha, tá bom? Essa aqui ela é 127 e a voltagem dela é 130i, olha aqui ó, está vendo aqui? 130i, tá? Da Exab. Produto muito bom, tá? No final do vídeo eu falo o preço que eu paguei, tá? Aqui pessoal, continuando, faço carregar, está vendo? Ela tem essa tensão aqui de entrada aqui, que olha, você controla a tensão que você quer aqui ó. Esse aqui é o eletrodo, tá? Se você usar um eletrodo maior, aí você tem que aumentar a tensão aqui. Eu uso eletrodo de 2,5, para mim é essencial. Aqui nós temos os encaixes, está vendo aqui? Encaixe, negativo que é o terra e aqui positivo onde você vai ligar o eletrodo aqui. Vamos mostrar isso no decorrer do vídeo aqui ó, vamos lá, aqui está os encaixes, está vendo? Muito prático, muito prático, olha aqui ó, prático, eficiente, está vendo aqui ó, é só se encaixar lá, não tem erro. Olha lá, aqui também a mesma coisa, vamos lá, olha lá, então vamos lá, como é que a gente faz a ligação agora? A gente pega o, a gente pega aqui o, onde vai o positivo, não, esse aqui é o negativo né galera, esse aqui é da, esse aqui é o negativo, a gente vai pegar ele aqui e ligar aqui, olha lá. O dente no comando certinho ó, peraí, está aqui ó, então, a gente vem aqui ó, aí vamos lá, aqui, ligou, acabou, o positivo, mesma coisa. Bom pessoal, continuando com o nosso vídeo, como eu tinha finalizado, liguei o negativo, o negativo é onde a gente vai ligar, aonde vai ser soldado, no metal, para fazer a linha de negativo, tá? O positivo, o positivo, ele já está aqui, está aqui, o eletor 2,5, como eu tinha orientado a vocês, está aqui, e a ligação na energia 110, já está aqui ligado, beleza? Beleza? Então vamos lá pessoal, está aqui ó, a maquininha, eu vou ligar ela agora, e ela faz um barulhinho, parecendo uma ventoinha armando, aí olha. Você liga ela aqui, tá? Botão de ligar aí, rápido, já tem atenção, tudo mostrando ali, belezinha, tá? Já deu uns pingos de solda aqui, mas eu vou mostrar novamente o soldando aqui, tá? Eu vou colocar para o meu parceiro aqui, que está me ajudando a fazer esse vídeo aqui, para poder pegar aqui, tá? Bom pessoal, eu uso essa máscara aqui, tá? Que ela, eu posso usar ela aqui, a hora que eu clico na solda, ela muda, a lente lá, ela muda de cor, beleza? Ela é uma máscara automática, eu vou soldar aqui para vocês verem, beleza? Vamos lá, ligando ela aqui de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prontinho, prontinho. Se você não colocar o negativo, vai funcionar. Se você não colocar o negativo, vai funcionar. Se você não colocar o negativo, vai funcionar. Se você não criar o negativo, vai funcionar. Se você não, pode ser aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vendo aí? Aí, ó. Esse é o serviço, tá? É isso aí, pessoal. Depois eu coloco mais dados aí pra onde eu comprei, como eu comprei. Outro serviço que eu já fiz com ela. Beleza? Beleza? Aí, pessoal. Vou mostrar essa máscara pra vocês aqui. Ela é uma máscara automática da Torque Pro, tá? Ela tem todos os dados dela aqui dentro aqui. Mas eu não vou entrar em características, não. Eu vou entrar no principal função dela que me beneficia mais. Tá bom? Olha, ela tem ajuste na cabeça aqui. A bateria dela, aquela bateria de notebook, de placa-mãe, sabe? 2032, olha lá. Você tem ajuste, tudo dela. Bem eficiente. Mas eu vou focar aqui no desempenho dela. Como é que você solda, como é que ela aparece aqui. Beleza? Bom, pessoal. Vou fazer uma forma aqui pra vocês enxergar o que eu tô vendo. Tá vendo aqui, ó? Tá lá, lá. Viu? Ele vai mudando de cor. Ó, olha que ele aciona lá. Até que ela fica escura. Beleza? 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 Beleza?